Numa tabela, os números devem ser apresentados com quantas casas decimais? Então, olha, é interessante no artigo científico a gente padronizar, tá? Isso mostra a organização. Então, vamos supor, se numa tabela vai depender muito do nível de precisão que vocês precisam, tá? Mas, no geral, a recomendação é use o menos possível, o menos que não prejudique o trabalho de vocês. Mas nunca presente uma tabela com valor exibindo três casas decimais, depois embaixo dois, depois quatro, pelo amor de Deus, pessoal, jamais, tá? Então, padronizem. Se vai usar duas casas decimais porque é o ideal para o trabalho de vocês, padronizem duas casas decimais ao longo da tabela toda, tá? E assim, sucessivamente. Então, vai depender muito da precisão que o pesquisador precisa, né? Mas o recomendado é usar o menor número de casas decimais possível, até pelo espaço, né? Senão vai ficar uma tabela, às vezes, nem cabe na página do Word, enfim. É, galera, o menor número de casas decimais possível para você fazer cálculos com números mais quebrados são três. Então, por exemplo, se você usar duas casas decimais, é o normal, né? Que você vai usar, ok. Agora, quando você precisa fazer cálculos que tem muitas informações que vai quebrar, né? Você vai pegar aí 100 e dividir por 3, ele vai dar uma quebra, né? Com uma resma. Você vai precisar, pelo menos, três casas decimais. Mas três casas decimais é o bastante para ele conseguir fazer esse cálculo. Então, a diferença é muito mínima, tá? Ou até mesmo não ter. Mas é lógico, você tem que encontrar essa quantidade e usar o mínimo possível, conforme a Janaína falou. É lógico, você tem que encontrar essa quantidade e usar o mínimo possível.